Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Learn Factory aqui no canal do Aki, mais um prazer ter vocês comigo. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho, galera, peraí que eu não tô feliz aqui. Pronto, ok. Desculpa se eu fiz algum barulho aí, algum ruído estranho pra vocês, mas eu tava ajustando o microfone aqui que não tava legal. Galera, é o seguinte, tá? Esse jogo aqui é um estilo de factório, onde basicamente você tem que suprir as necessidades para os gatos. Existem gatos engenheiros, os gatos estudam os outros gatos de acordo com a inteligência. É muito legal, tá? O ponto é esse. Eu vou deixar o link na descrição pra quem interessar pelo jogo. Clica lá, coloca na sua wishlist pra ajudar os desenvolvedores, tudo bem? Então eu vou fazer uma jogatina aqui rapidinho só pra mostrar o jogo no Early Access como tá pra vocês, o que também se esperar aqui do jogo, tudo bem? Então vamos começar uma nova campanha aqui rapidinho. Learn Factory. Cara, esse jogo aqui é a cara do Void, cara. Olha isso aqui, vê se não é o Void. O Void tá aqui e aqui tá o trocinho, entendeu? Cara, o Void tem que jogar isso aqui. Beleza, vamos continuar. Bem legal esse estilo de contar a história, tá? Ele basicamente vai contando a história como se fosse um quadrinho. Achei bem legal. Aí o cara aqui pergunta, o moleque pergunta, o que você quer? Porque o gato tá colocando a mão no braço dele aqui, né? Aí o gato tá ali meio bravo, aí ele... Ah, tive uma ideia. Aí ele começa a desenhar uma coisa ali e tal, né? Produzir alguma máquina e daí ele faz uma análise do gato de alguma forma. Aí a comida está na base da pirâmide, a diversão está na segunda parte da pirâmide e a existência na primeira parte da pirâmide. Então não sei se ele tá entendendo. Então a primeira coisa a se fazer é dar comida pra ele, de alguma forma, né? Aí ele continua ali e tal, ele criou um .org ali, né? Fazendo um sitezinho, alguma coisa assim. Envia o negócio, pede comida pra ele. Aí ele pega e entra dentro da caixa ao invés de comer o negócio, né? Ou ele pediu a caixa, sinceramente eu não entendi. E agora ele abrindo aqui e fuçando, o gato ali ajudando ele. Ele resolve viajar e chega na fábrica, na Learn Factory, que é o nome do jogo, tá bom? Então, galera, é o seguinte, tá? Learn Factory é uma fábrica abandonada. Ela não... Ela tá abandonada, tá? Basicamente, ninguém fica aqui. E o que eu vou fazer aqui, então? Eu vou pegar esses itens aqui. Deixa eu tirar esses itens aqui. Porque eu não vou usar eles, tá? Deixa eu tirar esse catgate aqui por enquanto, tá? Já já vocês vão entender. Então eu tô tirando aqui, limpando algumas coisas aqui, galera. Pegando alguns materiais do chão também que nós vamos precisar, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Já já eu vou seguir o tutorial, tá? Ficando tranquilo. Deixa eu só dar uma limpada aqui primeiro. Deixa eu tirar esse coletor de algodão aqui. Quebrado. Beleza. Além do coletor de algodão, eu vou tirar isso aqui também que tá crescendo. Mas eu vou atrapalhar colocar as outras coisas ali. Deixa eu tirar isso aqui que não precisa daqui. Não quero esses esquemas de algodão aqui. Algumas coisas dentro do jogo me incomodam. Eu confesso, tá? Algumas das coisas dentro do jogo me incomodou. Mas tem que lembrar que o jogo tá em early access, tá? E ele vai ser lançado amanhã. Ele vai estar disponível pra quem quiser contribuir com o projeto do cara. Cara, se não me engano, é só um cara que desenvolve esse jogo que é magnífico, né? Alá Factório. Bem alá Factório mesmo, galera. Tá. Deixa eu pegar alguns itens aqui e vamos fazer... Essas bolas de fio eu nem preciso delas. Mas deixa eu só tirar pra limpar aqui. Na veia de ferro eu vou pegar um pouquinho de ferro aqui, tá, galera? Nós vamos precisar. Deixa eu pegar mais um pouco. Nós vamos precisar bastante. Já já eu vou explicar pra vocês como que o jogo funciona. Olha só. O que que acontece, galera? Esse jogo aqui é baseado no seguinte. Nós vamos ter alguns clientes. E esses clientes são gatos, tá? E a ideia é satisfazer esses gatos. Contudo, nós não sabemos analisar os gatos. Quem sabe analisar os gatos são somente outros gatos. São gatos engenheiros, gatos de laboratório, gatos... Enfim, a pegada do jogo é essa. Então você constrói laboratórios com gatos engenheiros pra analisar através de inteligência artificial. Esse cabo aqui, ele conecta aqui, ó. Isso aqui eu tenho uma loja, tá? Os gatos, eles... A ideia é que eles venham por aqui. Eles entram na loja e eles vendem o que eu estiver vendendo aqui. Eles compram o que eu estiver vendendo aqui. Se eles gostarem, eles compram, eles pagam. Se eles não gostarem, eles ficam chateados e vão embora. E daí o dado dessa venda ou não venda, ele vem pra cá, ó. E ele vai subir aqui dentro desse laboratório. Deixa eu... Deixa eu fazer o que ele tá pedindo aqui. Vamos apertar aí. Vamos construir um negócio desse aqui que ele pediu. Eu já construí, se não me engano. Ah... Já construí... Ah, tudo bem. É porque eu tenho que... O jogo tá em português. Vou mudar isso agora, se for possível. Aparentemente não é possível. Um segundo. Beleza, galera. Eu voltei o jogo pra inglês, porque em português, por enquanto, tem alguns problemas. Inclusive, uma coisa que o desenvolvedor pede é justamente ajuda na tradução do jogo, tá? Ah, e agora eu tenho que... Ah, eu tenho que seguir esse cabo aqui, tá? Esse cabo óptico justamente pra encontrar esfinge. Esfinge tá aqui. Esfinx? Espero que sejam esfinge, tá? Espero que seja. Eu acho que é. Deixa eu pegar isso aqui. Eu não preciso disso. Esse aviso aqui. Ele vai virar material pra mim. Então eu prefiro o material. Agora deixa eu clicar aqui com o botão direito e ele vai revelar o que que são os acontecimentos aqui. E agora, lá dentro, eu achei um gato engenheiro, tá vendo? Aí o gato engenheiro conversa comigo. Ah, finalmente você chegou. Não sei o que, não sei o que, etc. Porque ele mandou uma carta, lembra antes? Esse lugar foi criado para resolver os mistérios dos cats, cats. É muito legal. Porque isso aqui é como se fosse um sotaque do gato falando, saca? E daí ele tá explicando aqui mais ou menos. Explicando como que as coisas funcionam, etc. E aqui eu tenho um laboratório de silêncio. E qual que é a ideia? Conforme eu tô tendo dinheiro, tá? Nós conseguimos pesquisar coisas aqui. Os gatos ficam trabalhando nesse laboratório. Inclusive tem uma historinha aqui bem legal. Se você clicar aqui nas interrogações, nos vizinhos, tem historinhas bem legais do porquê desses laboratórios. Porquê que os gatos trabalham aqui e tudo mais. Da onde eles vêm também. Mas a ideia é que eu pesquise agora o coletor de algodão. Então vamos pesquisar aqui. Vou abrir a parte de pesquisa. Vamos fazer research. Isso aqui vai acontecer enquanto ele está pesquisando. Está subindo a barrinha lá. Está vendo? Nós já temos o dinheiro suficiente para fazer isso. Vou pegar mais um pouquinho de material aqui. Nós vamos precisar, galera. E agora eu vou fazer o coletor de algodão. Olha só. Coletor de algodão. Está aqui. Collector. Perfeito. Outra coisa que nós vamos ter que pesquisar vai ser o... Isso aqui. Que é um... Isso aqui. Eu tenho um ali, mas não tenho outro. É isso mesmo. Beleza. Antes de fazer isso aqui, eu acho... Não. O pior que nós vamos... Hum... I don't know. Porque essas coisas aqui eu também vou precisar. Isso aqui é como se fosse os splitters. Os negócios de túneis e tudo mais. Vou precisar de muita coisa aqui. Isso é verdade. Deixa eu só ver quanto que é isso aqui. Isso aqui custa cinco. Cinco só? Ah, eu estou pesquisando aquele outro ainda. Tá. Em teoria você já acabou. Eu não consigo colocar mais nada. O jogo não está me deixando por enquanto. Porque ele quer que eu faça o tutorial. Então vamos lá. Vamos fazer o tutorial. Vamos colocar o Collector aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Sabe? Me atrapalha. Vamos colocar o Collector aqui. Beleza. O Collector. Ele vai pegar esse algodão aqui. Está vendo? Ele processa o algodão e manda para cá. Isso aqui é uma máquina. Tá? Deixa eu ajustar ela. Na verdade eu gosto dessa posição que ela está. Eu gosto dessa posição que ela está. Ela vai jogar aqui, se não me engano. E vamos colocar lá dentro. Perfeito. E aqui eu vou colocar o Cat Gate. Eventualmente eu vou mudar esse Cat Gate de lugar. Mas na verdade eu poderia até colocar ele aqui por baixo. Se o Cat Gate aqui por baixo é melhor. Então os gatos vão começar a chegar desse lado. E eu vou mandar ele lá para cima. Pronto. Chegou lá em cima. E agora os gatos estão comprando lá a minha bolinha de lã. Está vendo? Aqui eu não consigo ajustar preços. Tá, galera? Basicamente nessa primeira Store aqui eu não consigo ajustar preços. Mas conforme nós formos jogando, nós vamos habilitar outras Stories. E nas outras lojas nós vamos conseguir ajustar preços. É bem legal essa parte do jogo. Bem legal. Beleza. Peguei aqui. Tem um Store, etc. Beleza. Ok. E agora ele está pedindo para eu fazer a pesquisa exatamente disso aqui. Vamos fazer essa pesquisa aqui. Do Yarn Ball Maker. Tá? Que é um outro Maker disso aqui. E nós vamos aproveitar essa região aqui para fazer mais e mais Yarns. Inclusive, deixa eu achar um negócio. Ali no canto eu sei que tem umas coisas que eu vou precisar, tá? Antes de eu pesquisar. Para aumentar ali a produtividade das bolas de pelo. Das bolas de lã, perdão. E eu sei como nós vamos precisar disso. Então, já vou vir pegar essas coisas aqui. Eu sei que são essas aqui. Vou mandar um pouquinho de material. Um pouquinho de material também. E aqui mais material ainda. Tem uns splitters. Algumas coisas aqui que nós vamos precisar com certeza, tá galera? Então, por isso que eu vim para cá. Já sabia que estava aqui. Let's go. Vamos pegar aqui. Pegar tudo. Beleza. 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 O que isso aqui dá? Madeira, basicamente. Tá bom. Madeira. Na verdade, eu preciso muito mais de ferro. De metal, tá? Do que madeira, propriamente dito. Beleza. Então, peguei aqui. Nós já temos os splitters. Cadê? Eu tenho um splitter, na verdade. Um splitter somente, tá? Esse splitter... What? Esse splitter é muito pequeno. Triple splitter. Perfeito. Vamos usar um triple splitter aqui. Eu quero... Uma aqui, exatamente. Isso aqui eu quero para baixo. Aqui eu quero... Vamos fazer outra loja. Yarn. Vamos fazer duas aqui. E aqui também eu quero... Para baixo. Aliás, não. Eu quero nessa direção. Beleza. E vamos colocar o Yarn Maker desse lado. Perfeito. Hello there. Eu tenho outro Yarn Maker. Tenho. Eu vou colocar ele deste lado aqui também. Eu não posso colocar aqui porque eu estou em cima. Vamos fazer... Na verdade, eu posso até tirar esse transportador aqui. Vamos colocar melhor, galera. Vamos fazer aqui, ó. Bonitinho. Pum. Pum. Aí eu tiro isso aqui. Tiro isso aqui. Você... Desce assim. Beleza. Tirei isso aqui do chão só para não ficar feio. Os Yarns estão saindo aqui. E agora eu... Ops. Lado errado. Pronto. Hello there. Ok. O que eu fiz, galera? É porque esse cara aqui, ele produz algodão muito mais rápido que eu consigo fazer as bolas de lã. Tá vendo? Inclusive, eu poderia fazer até mais. Tá? É possível fazer até mais. Mas, por enquanto, não dá. Por enquanto, nós vamos usar só isso aí. Nós vamos deixar nossos gatos contentes. Tem várias coisas que eu preciso pesquisar. Deixa eu ver se ele está mandando pesquisar alguma coisa. Não. Então, agora eu estou livre, leve e solto, né? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer material básico primeiro, tá, galera? Cat Store seria maravilhoso, tá? Mas, por enquanto, não vou para esse lado. Depois, quando for possível, eu pesquisar isso aqui. E Smart Cat Store daí vale a pena. Cat Store não ajuda muito. É só para passar e vir para a Smart Cat Store. Mas, basicamente, esse Cat Store aqui me permite ajustar os preços, tá? E aqui me permite que esses preços sejam ajustados automaticamente dependendo do Machine Learning que a gente está fazendo, tá bom? Então, bem legal esse esquema. Bem legal essas sacadas do desenvolvedor, galera. Eu achei muito legal. O que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer a Lumber Mill primeiro, tá? Faz a Lumber Mill aí. E depois nós vamos fazer... Cadê? Box Maker é importante, que é mais um dos produtos que eles vão precisar. Mas, primeiro Lumber Mill e depois nós vamos fazer Drill, tá? O que é Drill? Drill é onde eu vou conseguir nosso aço, tá? Nosso metal aqui. Esses produtos aqui desse lado. Então, beleza. Enquanto está pesquisando, deixa eu ir refinando esses lugares aqui. E eu vou continuar pegando um pouquinho mais de madeira aqui, tá galera? De madeira não. Perdão, de aço. Porque eu vou precisar, tá bom? Então, vamos pegar aqui. Eu ainda não sei se a Drill vai trabalhar com uma veia de ferro dessa aqui. Ou se ela vai trabalhar com veias de ferro dessa aqui. Metal Source. Fonte de metal, né? Eu sinceramente não sei, tá galera? Sinceramente não sei. Vamos ver. Na fonte de metal eu consigo tirar. Então, imagino que ela vai trabalhar aqui. Perfeito. Terminei. Vamos fazer a Drill aqui rapidinho. Beleza. Enquanto isso, nós vamos fazer uma Lumber Mill aqui. Lumber Mill também eu vou precisar só de uma. Não precisa mais do que uma, tá? Eu vou fazer a produção de caixas mais ou menos nessa região aqui mesmo. Só que dessa vez eu não tenho splitter. Então, vai ser só uma produção de caixa mesmo. Então, me desuareles. Eu acho que a Lumber Mill não... A Lumber Mill trabalha devagar, na verdade. E eu preciso de um lugar um pouco mais quadrado para eu encostar ela. Então, vamos colocar ela assim. Eu já tenho a Lumber Mill pronta já. Aqui, olha só, galera. Então, ela trabalha num lugar um pouco mais quadrado assim, tá vendo? Eu vou fazer ela aqui para baixo primeiro. Deixar ela assim, tá? E o que acontece? Ela vai entregar aqui. Beleza? Ela entrega aqui, né? E de cara eu já posso colocar as caixas aqui. Vou fazer um splitterzinho. Porque de vez em quando acontece... Acontece dos gatos também quererem comprar... Deixa eu fazer mais um desses. De vez em quando acontece dos gatos quererem comprar madeira, tá? É, tipo, incrível que pareça. Os gatos são bem exigentes. Então, vamos vender madeira também. Só que além de madeira, eu quero também produzir nossa... Nossas caixas, que ainda não está pronta. Preciso de mais dinheiro. Vamos esperar dar dinheiro aqui. Eu já volto com ela. Enquanto isso, eu vou coletando mais alguns recursos. Ok, galera. Nossa pesquisa terminou. Então, agora eu vou pesquisar aqui o Boxmaker rapidinho. Que é mais um produto que nós vamos precisar vender. E eu estou reparando aqui. Eu quero fazer primeiro... Vamos fazer o Drill primeiro. Porque eu estou precisando de metal o tempo todo. Vamos fazer uma Lumber Mill aqui também. Uau! Preciso de muito metal. Beleza. Então, a Drill veio aqui. Ela vai exatamente em cima, né? Interessante. Pode ser para baixo. Esse cara aqui já pode descer para cá. Infelizmente, eu não tenho outro splitter. Está vendo? Adoraria ter um splitter agora, mas eu não tenho. Então, beleza. Uau! A Drill demora também. Então, aí está o desafio do jogo. Eu tenho que arrumar várias fontes disso, hein? Tranquilo. Deixa eu olhar aqui só uma coisa. Nos produtos aqui, a madeira já está. A Yarn Ball também já está. Aparentemente, só três desse aqui também não está sendo o suficiente. Contudo, eu não tenho mais splitters. Eu acho que eu vou precisar pesquisar splitters, galera. Então, dá para fazer vários tipos de vendas e separar diversas linhas de entregas de gato para você meio que especializar cada uma das vendas para esses... Maravilhoso, galera. O jogo é melhor do que eu imaginava. Olha só. Deixa eu mostrar para você o que acontece. Está vendo que os gatos são diferentes uns dos outros? Está vendo? Então, cada um desses tipos de gato, ele tem uma demanda diferente, tá? Eu cliquei aqui, me apaguei. Eles não sabiam que dava para apagar, mas enfim. E conforme as demandas novas vão surgindo, olha só. Demanda por esse tipo de item foi detectado. No item não tem demanda. O pessoal está ficando chateado. Então, tem isso, galera. Os gatos vêm aqui, eles pedem coisas. Se você não tem para entregar para eles, eles ficam chateados, certo? Tem alguns gatos ali que estão pedindo... E você não consegue simplesmente produto para todo mundo, né? Isso é uma verdade. Então, deixa eu... Deixa eu pensar aqui. Eu poderia fazer... Vamos fazer assim, vai. Depois a gente modifica isso aqui. Depois a gente modifica isso aqui. Porque alguns gatos pedem metal também, tá? Então, vamos vender metal aqui também. E o que acontece? Cada loja, eu só consigo colocar quatro itens no máximo para vender. Mais do que isso, eu não consigo. Então, faz muito sentido você conseguir especializar cada uma das lojas para cada um dos tipos do gato. E quando você tem um tipo de item desse aqui, um cat sorter. Cat sorter. Sorter. Meu Deus, difícil falar. Cat sorter. Difícil falar. Quando você tem alguma coisa desse estilo aqui, isso aqui pode te ajudar justamente nesse processo. Bem interessante. Aqui tem um storage, legal. Data storage. Script splitter. Isso aqui, eventualmente, para o que eu quero é. É só depois do cat sorter que a gente chega lá. Isso aqui custa cem. Ah, ó. Bastante dinheiro. Beleza. Então, o que acontece, galera? O único problema aqui é que eu estou fazendo dinheiro devagarinho. É só quando tem as bolas aqui e tal, que o gato chega, pede essas bolas de pelo. Que daí que a gente faz uma grana. E quando a gente faz uma grana, nossa pesquisa, ela anda um pouquinho. Olha só. Vem. Olha lá. Comprou um pouquinho e tal. Andou um pouquinho. Então, é isso. Eu vou deixar aquilo ali terminar e eu vou colocar a máquina de fazer caixas aqui para vocês, para vocês verem. Um segundinho. Ok, galera. Olha só. Terminei os box makers aqui. Deixa eu fazer um, tá? Esse é só o mesmo. Eu vou aproveitar essa zona aqui, ó. Eu não me lembro. Não quero você. Eu quero box maker. Perfeito. Uma aqui daria, né? Uma aqui daria. Então, vamos colocar uma aqui. E vamos colocar o transporte lá para baixo. Bom. Pronto. Ok. Então, esse cara aqui, ele vai fazer caixas. E essas caixas são entregues lá embaixo. E agora, os gatos que querem comprar caixas, nós vamos ter mais um produto aqui. Mais um tipo de produto. Cadê? 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 Aparece? Por que ela não está? Está entrando. What? Isso não faz sentido. Tá. Acho que eu já sei. Deixa eu pegar uma caixa aqui. Vou pegar ela aqui e colocar aqui. Pronto. Agora, já pode ser caixa. Porque ali estava como algodão, tá? Estava como algodão. Então, esse é o problema. Então, agora, nós estamos vendendo caixas também. Contudo, vários tipos de demandas aqui, hein? Terminamos a pesquisa daquilo ali. Beleza. Como as coisas estão indo. Research complete. Research complete. Perfeito. Vamos para outro research aqui. Eu quero um splitter agora. Estou pesquisando minha logística aqui. Mas não se precisar, tá? Manipulator, eu ainda não preciso. Mas isso aqui, por enquanto, está ok. Por enquanto, eu só fiz... Eu vou precisar de mais alguns transport belts aqui. Deixa eu fazer alguns. Beleza. Faz aí. Túnel, eu vou precisar de alguns também. Faz um pouco aí também. Cotton collector. Essas coisas não. Yarn ball não. Fixing price não. Esqueceria mais uma loja, tá, galera? Só para vocês entenderem. E por enquanto, é isso. Deixa eu pesquisar o restante das coisas e já volto com vocês. Ok, galera. Olha só. Eu terminei de pesquisar aqui o Smart Cat Store, tá? Deixa eu colocar esse Cloud Sharpener Maker aqui. Porque assim, aproveitar a grana que a gente está fazendo. Depois a gente vai com... De fato, dividir de forma inteligente os gatos. Tem bastante grana aqui. Então, feliz, né? Eu aumentei muito a produção das coisas aqui, galera. Eu aumentei um monte de Box Maker aqui. Eu aumentei um monte de Yarn Maker. Então, agora nós temos mais do que o suficiente de produtos aqui para atender a nossa demanda. Talvez mais alguns de Yarn Maker não seria ruim. Mas eu aumentei aqui também a produção de algodão. Aumentei aqui também a produção de madeira, tá vendo? Aqui em cima. Talvez um pouquinho mais ali não seria ruim também, né? Porque isso aqui não está cheio de caixa o tempo todo. Olha só. Está faltando caixa, de uma certa forma. Talvez eu tivesse... Eu devesse buscar madeira em mais alguns outros lugares. Mas por enquanto, deixa assim, tá? O que eu quero mostrar para vocês? A diferença do Cat Store com as outras Store. O que é isso que precisa? De metal eu tenho. Cotton Pack eu tenho. O que mais? Ah, eu preciso de uma de cada uma das outras. Beleza. Eu tenho o Cat Store ali. Vamos fazer uma dessa. E daí a gente faz uma dessa. Vai faltar... Vai faltar tudo, na verdade. Vai faltar tudo. Deixa eu pegar alguns itens desses aqui. Um pouco de ferro aqui. Vamos pegar um pouco de madeira aqui também. Pronto. Peguei. Tudo com sucesso. Beleza. Peguei ali tudo. E agora a gente vai fazer um desse. Eu quero mostrar para vocês a diferença. Então eu vou fazer um desse aqui também. Um Cat Store no meio do caminho, tá? Deixa esses negócios fabricarem aqui. Eu quero mostrar para vocês a diferença. Antes de mais nada, eu quero colocar aqui. Olha só. Preço fixo da loja. É uma moeda de gato aqui. Não sei que moeda é essa. Mas é uma moeda de gato, tá? Agora olha só. Aquela ali eu estou fazendo a mais avançada. Eu não quero fazer a mais avançada. Vamos fazer dessa outra aqui. É bem interessante essa outra que aparece aqui. E é bem interessante você ficar de olho no que está rolando aqui, tá, galera? Porque isso aqui vai te mostrar quais itens que nós temos que começar a produzir. Tá bom? Ok. Já foram as duas. Vamos colocar a Cat Store aqui primeiro. Cat Store. Antes eu tenho que tirar essa. Tirei. Coloca a Cat Store aqui. Beleza? Olha só. Na Cat Store eu consigo setar os meus preços. Então aparece o gato aqui. Ele quis comprar uma caixa e um yarn. Apertando com o botão aqui, ó. Eu consigo setar os preços, tá vendo? Mas se você coloca um preço muito alto, o gato ele vai vir. Ele vai entrar na loja. Ele vai pedir o produto. Mesmo que você tenha o produto, ele não leva. Porque o preço está alto, galera. É bem legal essa parada. Então a solução disso é usar esse Smart Cat Store. Olha só. O Smart Cat Store, ele vai ajustar os preços de acordo com o que nós precisamos. Esse tipo de store pode ser melhorada, né? Com o modelo de Machine Learning. Capaz de analisar os dados. Colocando o preço ótimo de cada coisa, certo? Ele faz isso automaticamente. Mas por enquanto eu ainda não tenho nenhum modelo aqui sendo utilizado, tá? Por quê? Porque eu não pesquisei ele, galera. Olha só. Ele é esse modelo aqui, se eu não me engano aqui, ó. Linear Regression, se não me engano, tá? Acho que é exatamente esse. Acho que é exatamente esse aqui, ó. Linear Regression. Eu preciso dele. Sem ele eu não consigo fazer. E depois tem Data Storage aqui também, ó. Ah, bem interessante, né? Pra fazer a manipulação dos preços automáticos pra mim. Por enquanto, eu que setaria os preços aqui na mão. Deixa todo um aí, porque eu não acho que eles vão pagar mais do que isso. Por enquanto, tá? Deixa a demanda acontecendo aí. Nós estamos fazendo uma grana. Deixa eu ver. Tô com 136 de dinheiro aqui. Isso é ok. Como que tá a pesquisa? Como assim sem venda? Cara, tem bastante vendas acontecendo ali. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Aparentemente, a venda tem que acontecer pra que o dado seja enviado. E, de fato, eles consigam pesquisar. Não é exatamente baseado na quantidade de dinheiro que você tem. Então, talvez isso aqui seja algum bug do jogo que eles ainda... Eu... Na hora que você abre o jogo, eu já falo, ó. Tem alguns bugs conhecidos e tudo mais. Confesso que eu não li todos. Deveria ter lido. Mas o fato é, existem bugs dentro do jogo. Galera, uma das coisas que eu tava olhando aqui que também é bem interessante. Olha só. Eu tenho aqui... Cadê? Carte Sorter. Aqui. Storage. O que que dá pra fazer com esses storage? Pelo menos até onde eu imagino. Ah, é goods? É goods. Com certeza é isso mesmo. O que que dá pra fazer com esses storage? Basicamente, você monta uma produção gigantesca, tá? Produção lá das ball yarns, produção dos furs, etc. Produção de tudo que você tem que vender pros gatos. E daí você armazena. Você centraliza em um lugar. Toda essa produção. Você entrega num armazém. E daí, dependendo das especializações das suas lojas de venda, você puxa somente uma coisa desse storage seu. Você puxa uma linha desse storage seu e entrega até a sua loja. Até a sua store, tá? Então, fica bem interessante. Dá pra fazer umas redes muito loucas aqui. Dá pra vender muito mais gatos que nós estamos atendendo aqui. E outra coisa que eu não mostrei aqui pra vocês, é que eventualmente nós podemos pesquisar... Cadê? Aqui, ó. Catgate. Tá vendo? Então, o portal de gatos você também consegue pesquisar. Porque talvez um catgate somente... Aqui tá mais que o suficiente, né? Talvez um catgate seja pra duas ou três stores, pelo menos. Mas o fato é... Eu consigo habilitar outros catgates também pra aumentar ainda mais essa produção aqui. Cara, dá pra fazer umas coisas muito loucas. O jogo é extremamente simplório, tá? O jogo é bem simples em diversos pontos. E eu gostei muito dessa parada. Porque ele não deixa de ser divertido por conta disso. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Se vocês quiserem ver mais episódios, deixem aqui nos comentários. Galera, não se esquece. Clica lá na Steam do cara. Coloca na Wishlist. Pelo menos que você não vá comprar o jogo. Mas isso ajuda demais os desenvolvedores, tá? Porque a Steam começa a colocar o jogo como mais relevante. Vou encerrar. Mas compartilhei vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.